Hoje eu acordei com saudades de você Vejei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristos e até imudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo canto Nas meias flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você em metro de mim Vejei aquela árvore tão linda longe E eu, o meu tagback, um coração eu desenhei Escrevi no coração meu nome junto ao seu Ser seu grande amor, então jurei O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou Roubando uma rosa amarela pra você Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor Crianças que não param de correr E agora? A mesma praça, o mesmo canto As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você em metro de mim Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu Quando envergonhado de namoro eu lhe falei Ainda é o mesmo sorveteiro que assistir Ao primeiro beijo que eu lhe dei A gente vai crescendo, vai crescendo e o tempo passa E nunca esquece a felicidade que encontrou Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça Foi lá que começou o nosso amor Vamos lá! A mesma praça, o mesmo canto As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você em metro de mim